É bom, é bom É bom É bom Gostar o amor Se o seu céu é espelhado Vem que não vai ser bom O fim do amor Aérea começou A noite e a noite Todo poder do céu Vem que não vai ser A terra que esprendeceu Sepulcro se abriu Nada vencerá Seu grande amor O amor de onde estás O rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado É pra sempre adorado É pra sempre adorado É pra sempre É pra sempre exaltado É pra sempre adorado É pra sempre adorado Ressuscitou 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 É pra sempre adorado